Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Hoje dia 28 de 11 de 2020, o nosso papo vai trazer aqui algumas reflexões, movidas algumas aqui por algumas conversas que nós tivemos, seja de comentários que vocês tiveram durante a semana, nos papos, enfim, e colegas que também mandam questionamentos. Quem sou eu aqui para dar respostas de primeira linha? Eu estou aqui, como todo mundo, encarnado, com medo, com dúvidas, com fé, um dia a gente está melhor, outro dia a gente está pior, e eu acho que hoje eu trouxe o dia para a gente fazer algumas reflexões para que nós possamos trocar uma boa ideia, como a gente sempre faz aos sábados. Bom, não posso deixar de avisar que nós estamos em plena Blue Friday, e real, com descontos até 90%, vá ao site se você tiver interesse em estudar, se você tiver interesse em fazer cursos, aprender, evoluir, enfim, tá bom? Aproveite o dia e tenham um excelente sábado, uma excelente semana. E amanhã é dia de votar, é dia de exercer o seu direito, é dia de acreditar um pouco mais, às vezes um pouco reclamando, não temos tantas opções e tal, mas é importante exercer e também mostrar aos nossos filhos, mostrar aos nossos a capacidade que nós temos de exercer o direito de cidadania, que nem sempre foi tão tranquilo assim de exercer. Vamos lá. Eu quero aqui trazer algumas coisas para a gente conversar. A gente tem muitas perguntas, às vezes a gente não tem tantas respostas, né? O pessoal às vezes pergunta, é para mim, se vale a pena continuar, se não vale a pena continuar e tal. Eu acho que ainda vale a pena continuar sim, a estudar, a pensar, a crer, a ler. Eu tenho feito algumas coisas que, para mim, a mim me parece que, no meu caso, tenha melhorado em alguns pontos, né? A leitura, a leitura, seja ela, o conhecimento, buscar o conhecimento. Eu tenho feito isso, porque a gente sabe muito pouco, conhece muito pouco. E às vezes julgar uma realidade, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo de pandemia. Eu andei pesquisando livros, romances e estudando coisas. Quando aconteceu a espanhola, quando aconteceu a peste que dizimou a Europa e outros casos. Eu acho que a gente cresce quando a gente faz essas pesquisas, porque história é isso, né? É conhecer o passado para poder analisar um pouco melhor o que nós estamos vivendo e, talvez, entender um pouco o futuro, né? O ano é estranho. O ano é muito atípico. Em direito, quando a gente não sabe explicar alguma coisa, a gente chama de sui generis. Você pode reparar, né? O ministro não sabe explicar algum instituto e ele fala que é sui generis. Eu acho que 2020 é o ano sui generis. A gente vê o melhor e o pior das pessoas nesse ano, a gente vê. A gente vê gente que não está nem aí, que chama os outros de bobo, por ter um pouco mais de cuidado. A gente vê pessoas aí perdendo familiares. Muito difícil, muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, cabe a nós aprender ou não. Ter de ficar só julgando, mas entender que nós temos uma responsabilidade em relação ao outro. Então, assim, essa questão de usar máscara e ter distanciamento e tal. Se for viajar, que faça isso também. E também vê uma hipocrisia muito grande na televisão. Às vezes a gente vê... Ah, o pessoal está fazendo lá um samba, um funk, uma música legal e tal. Os músicos estão de máscara e o resto todo mundo sem máscara e tal. E a TV mostrando aquilo como uma grande alegria, uma grande festa. Ué, mas ao mesmo tempo estava agora há pouco falando que estava tudo errado. Então é um pouco complicado a gente ver tudo isso e não estranhar. Tomar a Deus, que as coisas comecem a ir melhorando com essas vacinas que estão vindo e tudo mais. Mas não deixa de... Você não tem de ter medo de dizer, meu Deus, estou me sentindo estranho. O ano é estranho. Você não tem de ficar encanado. Porque todos nós estamos passando a sua medida, provações e dificuldades. Isso é absolutamente normal. Eu acho que quando a gente fala que todo mundo está passando e alguns de forma muito ruim, perdendo pessoas próximas, a gente começa a entender que, poxa, Então não é tão ruim, tem dia que eu acordo mais preocupado, tem dia que eu acordo um pouco mais alegre, enfim. É normal. E eu acho que há uma transição, sim. Há uma transição. Mas a nossa percepção, ela é limitada. Isso eu já aprendi. A gente não consegue ver o todo. A gente tenta ver o por de trás dele. Tenta entender, tenta. Mas a gente não vai... Pelo menos assim, por favor, eu creio que nós temos uma limitação de entendimento. Mas temos de buscar o conhecimento. Temos de tentar entender as coisas. Mas temos limitações e isso é fato. Essas limitações precisam ser entendidas. Porque eu creio que somos criaturas e não criadores. Então é inerente que haja isso. Medo. Medo é... A gente lê Castanheira, a gente lê outros livros e fala, caramba, as várias vertentes desse medo. O medo do desconhecido, o medo de um trabalho novo, o medo da perda. Isso é inerente. A gente tem isso. Às vezes o medo nos protege até para que não façamos besteira. Mas a gente não pode deixar, pelo menos a gente tem de tentar, assim penso eu, porque aqui é um papo, ninguém está aqui dando regras, quem sou eu, para dar aqui, ensinar ou tratar como dogmas as coisas. Mas eu acho que a gente tem de buscar fé. E algo me disse, que nós devemos seguir com fé, com esperança. Porque, quem sabe, o ano que vem a gente não possa falar, poxa vida, que ano de aprendizado, como a gente... A gente não pode ser igual, isso eu tenho certeza. A gente não vai ser igual, pessoal. Nunca mais seremos os mesmos depois desse ano. Então, que tal aproveitar, de alguma forma tentar evoluir em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu sei que você pode ouvir isso e falar, poxa, faço para você que não perdeu o pai, não perdeu a mãe, não perdeu o filho. Eu não estou aqui para dar o remédio. Eu estou aqui para discutir com vocês. Eu acho que nós vamos ter um ano bom. Eu acho que a gente vai conseguir passar por tudo isso. E nós vamos evoluir. O que resta é saber o que nós vamos fazer com tudo isso que nós aprendemos. Aplicar no nosso dia a dia e procurarmos a nossa evolução. É assim que eu penso. Então, o meu papo hoje, do dia 28 do 11, é muito direto. Eu acho que nós teremos um 2021 melhor. A minha mensagem de hoje é de esperança. Há um cansaço natural de todos. Mas, plante. Plante. Seja você que quer aprender uma língua nova, você que quer passar em concurso público, você que quer fazer a faculdade, você que quer voltar a fazer isso. Não deixe ninguém te deixar para baixo. Isso já é um lugar comum que eu falo sempre. Não deixe. Acredite, trabalhe em silêncio e segue firme. E saiba que de vez em quando a gente tem isso mesmo. Ah, meu Deus, e aí? Mas, eu acho que 2020 pode ser aí um grande fator de mudança da vida das pessoas. E eu quero crer que nós possamos dizer, puxa vida, melhoramos, puxa vida. A gente tem condições de aprender mais, de evoluir mais, de ler mais, de entender o outro. De procurar mais informações sobre alguma coisa antes de emitir uma opinião. A gente tem a mania de emitir uma opinião. De forma direta, clara. Mas, a gente precisa ter um pouco... Sabe quando você vai falar, ah, eu acho isso tal coisa. E alguma gente sopra calma. Analisa com mais calma. Isso é importante. Pessoal, um grande beijo para todos vocês. Tá bom? Fiquem muito bem. Cuidem-se. E muito bom bater papo sempre com vocês. Seja ao vivo, seja gravado. Eu quero dizer que, para mim, é uma honra ainda participar dos bate-papos. Às vezes eu vou chamar alguns outros professores. O Ângelo fez, ficou muito feliz. Outros colegas vão fazer. Nós vamos fazer alguns papos também com dois, três colegas. Que eu acho que vai ser bem legal. Tá bom? Há novidades aí no NEAF, para quem estuda para concurso. Fica de olho nessa semana. E aproveite, quem quiser estudar. Com descontos aí até 90%. Eu acho que vale muito a pena. Um beijo para vocês, para todos. Tá bom? Fiquem bem. Fiquem com Deus. Paz em Cristo. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.